Bom dia, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer correção de exercícios, né? Então, nós vamos corrigir os exercícios do LIPE, da página 50 até a página 53, certo? Página 50 a 53, hora de estudo. Primeiro exercício. Segundo exercício. Entre as alternativas citadas a seguir, qual representa uma transformação física? É a letra E, formação do orvalho. Vocês têm anotado aí ao lado que o orvalho corresponde à condensação do vapor d'água que está na atmosfera. É a transformação da água do estado vapor para o estado líquido. Terceiro. Das alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde a uma transformação química. É a letra D, formação da ferrugem em uma tesoura antiga. Quarto exercício. Qual das transformações a seguir não altera a composição química da matéria? É a letra A, fusão do gelo, derretimento do gelo. Sim, o derretimento de cubos de gelo em um copo com água líquida indica que ocorreu uma transformação física ou química. Justifique sua resposta. O derretimento do gelo é uma transformação física, pois a água no estado sólido, que é o gelo, derrete e se converte em água líquida, sem alterar a sua composição química. Continua, portanto, sendo água, porém agora somente no estado líquido. Sexto exercício. Dos processos apresentados a seguir, identifique aqueles que correspondem a uma reação química. Nós vamos assinalar a letra A, combustão do etanol nos motores dos automóveis. Em amarelinho ali está lá o etanol, conhecido também como álcool etílico. É um combustível usado em meios de transporte. Letra B, queima do gás de cozinha. Letra D, fotossíntese nas plantas. E letra E, respiração animal. Então, vocês vão assinalar esses quatro itens. A, B, D e E. Sétimo exercício. Transformação química é aquela que altera a composição química de um material, isto é, produz nova ou novas substâncias. Com base nessa informação, analise as proposições a seguir e escolha aquelas que correspondem à transformação descrita. Então, letra A, escurecimento de uma maçã descascada. Letra B, apodrecimento de um pedaço de carne. C, obtenção do iogurte a partir do leite. D, formação de água a partir de hidrogênio e oxigênio. Então, vocês vão assinalar essas quatro. Todas elas são transformações químicas. Ou seja, depois que a transformação acontece, nós temos a formação de uma nova substância. Só vão deixar sem assinalar a letra E. Obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. Esse daqui é uma transformação física. Oitavo. Analise as transformações a seguir e classifique-as em física ou química. Agora, gelo, depois o sistema final, água líquida. Então, nós temos uma transformação física, né? Ou seja, o derretimento do gelo faz com que ele vire água líquida. Nós não tivemos uma mudança de substância, apenas uma mudança de estado físico. Água líquida, sistema final, hidrogênio e oxigênio. Agora, é uma transformação química. Vinho se transforma em vinagre, transformação química. Água líquida se transforma em vapor d'água. Uma transformação física, apenas mudou o estado físico da matéria. Barra de ferro mais oxigênio mais água, que forma ferrugem. É uma transformação química. É uma transformação química. Então, voltando. Ficou assim. Física, química, química, física, química. Nono exercício. Você já viu uma fumaça branca utilizada em shows, festas ou peças teatrais para promover efeitos especiais? Essa fumaça nada mais é do que o gás carbônico, dióxido de carbono, conhecido popularmente como gelo seco. Essa substância com aparência de gelo no estado sólido, ao entrar em contato com o ar aquecido, passa diretamente para o estado gasoso. Isto é, ela sublima. De acordo com essas informações, responda letra A. A transformação é física ou química? E por quê? É uma transformação física, pois há mudança no estado da matéria, sólido para o gasoso. Mas não há alteração na composição química. Letra B. Há quantos elementos na fórmula dessa substância e quais são eles? Há dois elementos na fórmula do gás carbônico. São eles, o carbono e o oxigênio. A questão 10 e a questão 11 não era para fazer. Agora nós vamos para a questão número 12. Para ocorrer a combustão ou queima do etanol, que é o álcool comum, é necessária a presença de gás oxigênio. Essas substâncias, ao reagirem, se transformam em água e dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Com base nessas informações, letra A, identifique as substâncias que correspondem aos reagentes dessa transformação. É o etanol e o etanol e o gás oxigênio. Letra B. Mencione os estados da matéria dos reagentes. Líquido e gás. Letra C. Identifique as substâncias que correspondem aos produtos dessa transformação. Água e dióxido de carbono ou simplesmente gás carbônico. D. Mencione os estados da matéria dos produtos. Líquido e gás. E letra E. Represente a reação química descrita indicando os estados da matéria de cada substância. Então, etanol, que é um líquido, mais o oxigênio, que é um gás. Resulta, ou seja, vocês vão pôr a seta, em água líquida mais dióxido de carbono, que é um gás. Questão número 13. Observe a ilustração a seguir. Para as esferas, considere a seguinte legenda. Cinza claro, hidrogênio e vermelho, oxigênio. Agora, responda as questões. No dia que nós tivemos a aula ao vivo, um aluno me perguntou sobre essa questão e eu, inclusive, já expliquei essa letra A. Então, quem assistiu a minha aula na semana passada, na terça-feira, vai lembrar que isso daqui já foi comentado. Que substância está representada no sistema inicial e no sistema final? Identifique-a por meio de fórmula. Tanto no sistema inicial quanto no final, a substância representada é a água, né? E a fórmula é H2O. Letra B. A mudança representada corresponde a uma transformação física ou química. Justifique sua resposta. É uma transformação física, pois não se observa a formação de novas substâncias. Certo? Muito bem. Terminamos aqui a nossa correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós conversamos na nossa aula ao vivo. Ou então, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo para vocês. Ok? Tchau, gente. Beijo. Até a próxima aula.